Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Por favor galera, se inscreva e deixe o like. Tem algumas notícias do Vitória e notícia de jogadores do Vitória. Primeira notícia, Eduardo sofreu o terceiro cartão amalero contra o ABC e Eduardo vai desfalcar o Vitória contra o Mirassol. Mas o Vitória tudo indica que vai ter a volta de Rafinha para enfrentar o time do Mirassol. Mas hoje, às 8 horas da noite, vai ter uma partida que pode decidir o futuro do Vitória na Série C. É Remo e Forroviário. É importante o Forroviário ganhar do Remo. O Remo pararia nos 22. Na próxima rodada, o Remo pega a Parecidense, que tem 25. Aí, o Remo ganha da Parecidense, vai a 25. Mas a Parecidense para nos 25. O Vitória ganha do Mirassol, vai a 26. Agora, se o Remo ganhar hoje, vai a 25. É um péssimo resultado. Na próxima rodada, se o Remo empatar com a Parecidense, o Remo vai a 26. A Parecidense também vai a 26. Então, o resultado importante é hoje. O Remo para nos 22. O Remo vai para a próxima rodada, tendo que ganhar da Parecidense para ir a 25. Mas aí, o Vitória, além de passar o Remo com 25, passaria a Parecidense com 25. Ah, e outra coisa. Na última rodada, poderia ter Remo com 25 e Botafogo de São Paulo com 27. Com o empate de Botafogo na última rodada e Remo com 25, o Vitória poderia passar o Remo e passar o Botafogo. Então, hoje é importante que o time do Forroviário vença o time do Remo. É essencial para o Vitória na competição. Mas, vamos torcer que o Vitória ganhe o Mirassol e também ganhe o Brasil de Pelotas. Galera, se inscreva, deixa o like. Fui!